Puxa nele, puxa nele, puxa nele, puxa nele, puxa nele, puxa nele, matei, matei, matei. Eu sou bom pra caralho nesse aqui, papo reto mesmo, tipo assim, eu acho que eu sou um dos melhores nesse bagulho aqui, se não for o melhor, papo reto mesmo. Você foi dele, cara? Por que que vocês chamaram pra essa porra? Tipo assim, rapaziada, eu acho que eu sou um bom, né, mano, nessa parada aqui, mano. Talvez, talvez um pouco bom, mano. Pô, pior que quando o Nesquik veio, ele falou a mesma coisa, que nada acabou, eu e o Galeguinho, ó, foi eu e o Kroos, matou três, o Nesquik ficou estressado. Acho que eu sou bom, né, mano, esse bagulho. Tipo, se eu não travar, eu consigo brincar, tá ligado, rapaziada? Se eu não travar, eu consigo brincar um pouquinho, tá ligado? Só que, mano, travando, eu não vou conseguir matar ninguém, não, mano, mas tá... Mas tá vindo devagarzinho, né? Tá aqui no cantinho, parada. Acho que a gente consegue pegar ela. Dois, matei dois. Boa, tem um lá atrás parado. Puxa nele, puxa nele, puxa nele, puxa nele, puxa nele. Matei, 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 matei. Eu sou bom pra caralho nesse aqui, papo reto mesmo. Eu matei, irmão. Tipo assim, eu acho que eu sou um dos melhores nesse bagulho aqui, se não for o melhor, papo reto mesmo. Tchau.